E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre as novas mudanças do mercado livre. Você viu o que mudou já? Você viu o que tá mudando lá dentro? Se não viu ou se já viu, fica comigo que a gente vai falar sobre isso nos próximos minutos. Eu acredito que você deve ter visto ou em grupos ou até mesmo já começou a valer essa mudança pra você, já está aparecendo dentro da sua reputação. Não acredito que esteja pra todo mundo, como sempre, eles vêm de forma gradativa trazendo isso, mas o mercado livre mudou. O que antes era um terror pra gente, porque só em novembro eles mudavam alguma coisa. Agora, durante o ano, a gente já vem passando, acredito que nesse ano, por algumas grandes mudanças. Fora o frete, né? Que toda hora muda, uma hora o frete grátis custa 30, outra hora custa 50. Mas isso é assunto pra um outro vídeo agora. Agora, o que aconteceu? O mercado livre que antes tinha um percentual de 20% de permissão de atraso dentro das suas vendas, né? Que não é um atraso, é postar acima de 24 horas até 20% das suas vendas. Agora virou 15, tá? Então os 20% passaram-se a ser 15% de atraso, tá? As reclamações que antes eram 5%, agora viraram 3%. E as mediações, 1%, ok? Então, quando a gente entra no mérito do atraso, né? O que dá pra ser feito, acho que em todos esses âmbitos, tá? Primeiro de tudo, tá? Quando a gente fala de reclamação em 3%, identifique produtos potenciais que estão te trazendo muita reclamação. Analise se realmente eles estão dando o lucro necessário pra compensar tudo isso, ou até mesmo se você pode fazer alguma mudança com eles, ou até cortar. Você tem que analisar agora, porque você pode acabar perdendo toda a tua reputação e isso é um transtorno. A mesma coisa das mediações. Eu sei que quando a gente fala de reclamação, né? Tem hora que o comprador abre e o motivo que ele abre na reclamação, ele é o motivo que vale pra você ser punido. Então tem reclamações que são abertas da forma correta pelo comprador quando ele desiste, dá compra, etc. E não prejudicam o vendedor, mas tem compradores que utilizam formas erradas de julgar ali, né? De colocar o seu problema e isso acaba prejudicando o vendedor. Porém, como o Melly nunca vendeu nada, eu acredito que ele nem imagina isso ou tá nem aí pra isso, né? Mas o que nós vamos fazer pra combater tanto o atraso quanto as reclamações, tá? Nos atrasos, analise também produtos que estão te dando mais atraso do que dinheiro. Tem aqueles produtos que às vezes a gente tem muito pouca venda, mas toda vez que vende é um atraso. Ou você estoca pra andar rápido ou corta, tá certo? Porque são aqueles produtos que a gente não quer desapegar, não quer tirar dali, porque isso vai ser um problema. Faz cada vez mais sentido nós termos produtos com uma margem menor, alguns, né? Produtos com uma margem menor de lucratividade pra manter o giro da conta e esse giro ajudar a manter os índices normais, tá? Mérito de concordar ou não concordar? Eu não concordo com a mudança, tá certo? Não acredito que ela foi pensada mais uma vez, mais um tiro no vazio por parte do mercado livre. Embora a gente não tem muito o que fazer, se a gente quer continuar vendendo lá dentro, a gente tem que se adequar e tentar fazer ao máximo pra isso. Lembrando, gente, temos hoje mais de 15 marketplaces diferentes. Temos hoje Amazon aceitando pessoa física pra vender lá dentro. Então, não se prendam só ao mercado livre, tá? Algumas atitudes deles têm feito igual, vamos dizer, igual outros órgãos aí, né? Que a gente vê que parece que eles fortalecem os demais. Então, isso tem acontecido. Eles se perderam em ações e as ações têm sido cada vez mais complexas e difíceis pra nós lidarmos do lado de cá. O que você tem que fazer? Continue tendo o seu foco ali. O mercado livre, você vai liberar os produtos, tirar os produtos que atrasam muito, você vai tirar os produtos que dão muita reclamação ou vai ver como você vai lidar com essa situação. Lembrando que a saúde financeira do seu negócio em primeiro lugar, senão não tem negócio. Não adianta você ter reputação e não ter dinheiro pra comprar. Não adianta você ter reputação e ter 200, 300 mil em estoque, tá certo? No caso deles, é fácil falarem porque eles nunca tiveram estoque de nada. Acho que só de caixa e de maquininha da Point. Então, é mais fácil no caso deles, tá? Mas lembre-se, vocês não têm colchão de dinheiro. Então, atitudes corretas aí, com calma, mas pensem. Coloquem tudo isso no papel. Produtos que me deram tanto de reclamação, produtos que me deram isso, tal, tal, tal. Tá, como que eu vou lidar? Então, esse aqui eu vou negociar com o fornecedor um prazo maior, vou passar a estocar um pouquinho mais, ou eu vou tirar, vou trabalhar num outro marketplace só que aceita prazo ceder. Fatalmente, se não tiver aqui, alguém vai acabar procurando em outro lugar. Então, veja como que você vai agir pra se adequar, tá? Concordando ou não concordando, se a gente vende lá dentro, infelizmente é o que a gente tem que fazer. O caminho é, fortaleça o maior número de canais possíveis de venda. Assim, cada um dos canais vão ter uma importância mediana e não muito grande dentro do seu negócio e você vai sim poder. Tá, beleza? Não me querem? Tchau. Falei isso na palestra na Via Vareja e é verdade. A gente tem que ser parceiro do marketplace e o marketplace ser parceiro da gente. Porque hoje tem concorrência até no mundo dos marketplace. Se eles não querem, tem quem queira. Faça as decisões do seu negócio, porque você é responsável por ele. Então, atire pro lado que tem que atirar no momento correto e não deixe o seu negócio cair. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Se você gostou, deixe seu like. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho da notificação, fica do lado do inscreva-se. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Um grande abraço. Não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre marketplace pra você poder visualizar e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da The Loja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.